Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um topo de bolo de EVA, se vocês querem aprender vem comigo. Pra começar eu peguei um EVA com 20 por 10, peguei esse moldezinho dessa nuvenzinha, passei pro EVA, olha como é que ficou, e eu fiz duas, vocês vão fazer duas, tá? Aí agora eu peguei um outro pedaço de EVA com 10 centímetros e vou começar a colar as letrinhas, ó. O molde da letra eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, aí vocês vão poder copiar a letra e passar pro EVA e colar nesse EVA aqui, tá? Depois de colado vai ficar assim, olha só como é que ficou, aí eu comecei a cortar em volta, tá? Pra ele ficar mais bonitinho. Depois de cortado ele ficou assim. assim, gente. Mas gente, teve um probleminha. Como eu fiz o topo de bolo pro bolo na universidade da minha filha, eu resolvi fazer no EVA branco porque ficou mais evidente. E ficou mais bonitinho também. Olha como ficou a parte de trás, a frente, olha como ficou tudo direitinho. Aí gente, agora, aí agora, gente, vou pegar aquela nuvenzinha que eu fiz e vou colar ela no EVA aqui, tá? Você coloca no meio certinho, aí passa cola. Pode ser cola quente também que dá super certo, tá gente? Aí você coloca cola aqui, ó, direitinho. Centraliza pra ficar bem direitinho, bem certinho, tá? Se você não quiser escrever o nome, se você não quiser escrever parabéns, você pode escrever o nome da criança também, tá? Mas eu vou escrever parabéns. Aí, ó, depois que o lado vai ficar assim. Aí eu colei os corações em umas cores diferentes, mas tudo no EVA com glitter, tá? Pra ficar mais bonito. Aí eu fiz vários coraçõezinhos e colei nos cantinhos pra ficar bonitinho e mais legal também. Você pode fazer do jeito que você quiser aí na sua casa. Aí depois eu colei, ficou assim, olha como ficou lindo. Aí agora eu peguei aquele outro, aquela outra nuvenzinha e vou pegar dois palitos de bola, aquele que bota a bola. Se caso vocês não tiverem esse palito, eu cortei ele, ó, cortei dois no mesmo tamanhozinho. Se caso vocês não tiverem esse palitozinho aí, você pode fazer com aqueles palitos de churrasco que dá super certo também, tá? Com qualquer outra coisa que vocês desejarem. Passar a cola, só colar tudinho direitinho no EVA. O que eu tô fazendo aqui no vídeo? Aí agora é só colar essa parte de cima, ó, a outra parte da nuvenzinha. Olha como é que ficou lindo. Ó, ficou perfeito, né, gente? Ficou super lindo. E agora é só colocar em cima do bolo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o videozinho que eu coloquei em cima do bolo. E fica super lindo. Olha como é que ficou lindo. Fácil e barato de fazer. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. E aí